Questão sobre HPV da Unicamp 2023, questãozinha que pelo menos deveria ser simples, porque a galera tem que estar ligado aí nas vacinas, doenças que possuem vacinas, e já que o papo é importante, e aqui, meu irmão, né, a galera do antivacina não tem vez, a gente vai sim fazer um videozinho bem bacana sobre doenças que são sexualmente transmissíveis, né, ou ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, principalmente as virais, pra gente complementar aí a ideia do HPV, a gente vai falar das vacinas mais famosas dos vestibulares, que vocês também precisam ter uma ideia, ok? E por que não, né, daquela revisada rápida, vai ser um papo bem, não vai ser muito tão bem detalhado como em outros vídeos, mas também de como que a nossa queridíssima vacina age no nosso sistema imuno, beleza? Beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, vamos com tudo. Cara, diz o seguinte, ó, que o papiloma vírus humano, HPV, é um grupo de vírus muito comum no mundo. Existem muitos tipos de HPV e a maioria deles não causa problemas aos organismos humanos, porém, os tipos de HPV, 16 e 18, estão associados com 70% dos casos de cânceres de colo do útero e lesões genitais pré-cancerosas, ok? Então é correto afirmar que o HPV é transmitido? Então, galera, primeira coisa, ó, trouxe aqui do meu Insta, diretão, ok? Aqui também do meu curso, ok? Um esqueminha aqui com as viroses mais famosas, né? Os ISTs, agora chamados de ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, né? Antigamente chamadas de DSTs. Então você tem aqui a SIDA ou AIDS, né? A gente gosta de aportuguesar porque os vestibulares também curtem, né? Que é a síndrome de imunodeficiência adquirida, ok? E aí tá aqui o HPV, beleza? É importantíssimo. As hepatites B e C, bom botar aí também na tua listinha. E muitas herpes, né? A herpes genital que também caracteriza, tá? As viroses, beleza? Tranquilo, gente? E aí, antes de entrarmos na questão, também vale a pena, galera. Lembre, ó, botei aqui um calendário vacinal pra garotada de até 4 anos, ok? Pra gente destacar algumas vacinas. Uma, como por exemplo, ó, a BCG, que já foi cobrada na nossa queridíssima UERJ, relacionada a nada mais nada menos do que a rancenise. É, pois é. Porque vocês sabem muito bem que a BCG, indicada aí para, né, evitar quem? A tuberculose, que é um micobactérium. Micobactérium tuberculose. A bactéria, né, o famoso bacilo de coque, ok? E, no caso da rancenise, né, também, chamada de lepra, ok? A gente tem o micobactérium leprae. Então, repare que é do mesmo gênero. Então, a BCG, ela tem, sim, como principal, né, função evitar a tuberculose. Mas, cara, de lambuja, evita-se também, quem? Né? A rancenise. Então, olha o tamanho da importância. Olha a própria hepatite B, que vai rolar reforço aí ao longo da vida, ok? Vale muito o destaque, ó. VIP e VOP, né, que são as vacinas, tanto as orais e as injetáveis, né, para a poliomielite, galera. Poliomielite. A gente tá tendo índices baixíssimos de vacinação. Uma doença extremamente grave, que traz um prejuízo enorme à criança e ao Estado, beleza? Então, por isso as campanhas bem contundentes, né, para a poliomielite, beleza? Lembrando que a poliomielite também é um vírus, beleza? Aí, galera, vale a pena chamar atenção, ó, para a meningocóxica, ok? Lembra que a meningite, ela tem várias causas, mas a mais famosa é a bacteriana. Show? Show? Então, dessas aqui, ó, vale a pena, né? Ó, a febre amarela, que a gente temeu bastante, principalmente em 2018, quando surgiram casos de febre amarela urbana. Muito a pena, vale aqui, ó, trabalhar a tríplice viral. Também aqui no Rio de Janeiro a gente teve bastante caso de sarampo, beleza? O sarampo tá voltando. Então, assim, a gente precisa intensificar a vacinação para sarampo, então eu lembro que é a tríplice viral. Sarampo, rubeula e cachumba. Cachumba também teve aqui no Rio um aumento muito grande, na criançada, principalmente, beleza? Então, vale a pena demais. São, com certeza, as vacinas mais famosas aí, né, nos vestibulares. Galera, eu tô falando de vestibular. Quem, né, tiver um bacurizinho vai ter que publicar todas essas vacinas. Agora, essas que eu tô colocando aqui, de fato, as mais famosas pra criançada. Agora, pra garotar aqui, ó, tá, já maior de 7 anos, né, além, né, das, caso não tenha tomado, né, vai ter que tacar ali na braçola, né, algumas vacinas. Mas, aqui, eu trouxe pra destacar que já tá incluído no calendário da garotada, exatamente, ó, o HPV, beleza? Então, o HPV, galera, é importante, tá, de fato, é, que seja, né, tomada, né, antes da iniciação sexual, beleza? E isso é muito importante. E é aí que, talvez, esbarre, né, nessa cultura imbecil, né, de não aplicar, porque, como se fosse uma bandeira verde pra criança ali, né, iniciar a vida sexual. Como se, realmente, a vacinação fosse o start, né, pra isso, né? E não, filho, né, a questão cultural e tudo mais. E, simplesmente, a vontade, mas, junto a uma educação coerente, uma educação que, realmente, demonstre, né, todas as questões para o início da vida sexual e, para, principalmente, evitar doenças que são sexualmente transmissíveis, meu irmão, né, tá muito mais, é muito mais importante que vacine essa garotada, beleza? Então, gente, HPV entrou no calendário nacional de vacinação e deve ser, né, ser administrada pra não ter problemas, porque, como colocou-se aqui no texto, 70% dos casos de cânceres no colo de útero, ou seja, a mulherada sofre demais, né, com o HPV, beleza? Os homens também têm as lesões, né, as verrugas e tudo mais, são, teoricamente, mais fáceis de serem resolvidas, né, porque, normalmente, são externas, não é interno, ok? Então, é visível, né, normalmente, retira-se aquela verruga, aquela, né, o que é característico do HPV, beleza? Porém, porém, né, pode também ter questões mais graves caso não seja tratado e, lembrando que, às vezes, o, né, o tratamento depende do médico, nem todo local tem assistência adequada, né, principalmente falando do nosso país, beleza? Tranquilo? Então, galera, né, a principal forma de evitar o HPV hoje é vacinando e o quanto antes, melhor, ok? Antes que a pessoa tenha um contato com o vírus. Bom, e pra só trabalhar aqui rapidamente, sem muitos detalhes, sem muitas delongas, ok? Vou deixar aqui a indicação desse vídeo aqui de imuno, ok, pra vocês, que aí falo de vacina, meu irmão, tudo em cima de questões, só questão boa pra vocês, ok? E aí vocês pegam tudo sobre vacina, mas lembrem, a ideia da vacina é simular o que a gente chama de resposta primária. Lembrem que a gente utiliza os antígenos, né, que é o agente morto, atenuado ou, muitas vezes, o que? O fragmento desse cara. E agora, né, após aí a pandemia, tem se falado bastante das vacinas de RNA que vão dar origem a esses fragmentos desse antígeno e aí vai provocar, né, a produção de células de memória. Lembra que a ideia da nossa vacina é, de fato, o que? Estimular a produção de células de memória. Ou seja, é uma imunização ativa. Pra que aí, filho, né, no segundo contato, quando você realmente foi infectado, você produziu uma quantidade de células de defesa, de anticorpos, sempre muito maior, que é o que caracteriza a resposta secundária. Beleza? Tranquilo? Vai aí os bizus, vai aí, né, sempre mais informação. É assim a pegada do nosso Kibio, né, o canal que, meu irmão, tá crescendo pra caramba, crescendo graças a vocês que ajudam aí na divulgação do curso, tiram fotoca, né, comentam aí nas redes sociais e tudo mais. Façam isso, botam nos stories, botam aí, cara, ajuda pra caramba, marca o Kibio. Meu irmão, fala aí, ó, tem um louco fazendo questão de tudo quanto é canto, ele faz revisão, quando você assiste toda a playlist, meu irmão, a gente revisa tudo. Então não deixem de se inscrever, galera, é importante demais que vocês ajudem nessa missão. Valeu? Que aí estimula, a gente vê o número de crescimento aí dos inscritos, dos comentários, das curtições. E, meu irmão, a gente troca figurinha pra caramba, beleza? Então vamos lá, é correto afirmar que o HPV é transmitido na letra A, principalmente por contato sexual, beleza? O uso de preservativo elimina a possibilidade de infecção pelos HPVs 16 e 18, sendo indicado quando existe exposição ao vírus. Vamos lá, o preservativo, ele realmente diminui consideravelmente, né, e você pode caracterizar aqui a eliminação, show, tá? Não vou entrar nessa polêmica aí de um valor muito pequeno, mas sendo indicado quando existe exposição ao vírus. Não, a ideia do preservativo é para não ter essa exposição, beleza? Tranquilo? Então evite ao máximo a exposição ao vírus, tranquilo. Bom, B, por contato direto com a pele ou mucosa infectada, beleza? Isso não tá errado não, tá? Pode acontecer, em termos práticos pode rolar. Sobretudo durante a relação sexual, maravilha, reforçou, né? A vacinação pode tratar, opa, tratar a infecção e as doenças associadas. Aí ele lambuzou, né? Não, a ideia da vacina é evitar, né, o contágio, beleza? Né, trabalhando com, como a gente falou, com a resposta secundária, o que for, beleza? E muito menos vai ser, meu irmão, a forma de tratamento, como por exemplo, ele falou aqui das complicações, como o câncer. Meu irmão, essa vacina não vai atuar dessa forma, beleza? Então, pode riscar B. C, principalmente por contato sexual, bacana. O controle da infecção inclui a prevenção pela vacinação contra os HPVs, 16 e 18, maravilha, sendo indicada antes da exposição ao vírus, maravilhoso. E vale a pena o reforço do uso do preservativo. Ficaria mais bonita ainda a resposta, mas a C tá correta. Vamos ler a D. Por contato direto com a pele ou mucosa infectada, beleza, sobretudo durante a relação sexual, maravilha, até aqui tudo certo. O uso do preservativo impede o desenvolvimento da doença, não é o desenvolvimento da doença, e sim a transmissão. Beleza? Então, meninos, cara, importantíssima questão, importantíssima para a vida, importantíssima aí para os vestibulares também, em que vocês precisam ter uma noção dessas doenças, como que elas são trabalhadas aí nas campanhas de vacinação, o que o governo, o nosso governo, ele disponibiliza, o que não disponibiliza. Essas doenças aí, essas vacinas que eu sublinhei para vocês aí, são importantes e são muito faladas nos vestibulares. Então, vocês precisam ter essa noção. E, cara, vamos com tudo, tá? A gente vai trabalhando, revisando e tudo mais. São assuntos fortes aí para qualquer prova que vocês forem fazer, inclusive para o Enem, beleza? Forte abraço, até a próxima.